Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja sobre cada um de vós. Gostaria, em primeiro lugar, de partilhar dois versículos convosco, mas também vos peço que leiam o resto. Vocês conhecem a história e encontrem-se em Mateus, capítulo 6, versículo 25, e depois passamos ao versículo 32. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que havéis de comer ou pelo que havéis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que havéis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Este é o versículo 32. Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isto. E é verdade, o nosso Pai Celestial sabe das nossas necessidades. Ele cuida de cada um de nós. Muitas vezes nós nos preocupamos demasiado, ficamos muito ansiosos com coisas que se passam à nossa volta. E eu tenho de ser sincera convosco, até há pouco tempo eu estive um pouco ansiosa, devido à nossa situação aqui, mas graças a Deus. Realmente eu comecei a orar para que o Senhor me desse a sua paz, nos desse a sua paz, e estou a começar a sentir, eu não estou ansiosa, estamos nas mãos do Senhor. E a razão por isto, que estamos a fazer este vídeo, é para explicar, melhor, talvez, a razão pela qual fizemos um pedido, um apelo, para criar fundos, para irmos embora. E tudo isto começou a nossa caminhada como casal no trabalho missionário há uns 15 anos atrás. Estávamos nós na Inglaterra e começou aí. E daí fomos para outros lados, de outros países, como nos Estados Unidos, as Filipinas, na Europa também, na Índia, mas todos, todo este tempo foi sustento próprio. Nós temos financiado sempre o nosso trabalho missionário, como muitos de vós também fazem, financeiam o seu próprio, seja a literatura evangelística, seja o tipo de trabalho que for na obra do Senhor. Nós também fizemos mesmo as nossas viagens para outros lugares. Deus nos dava oportunidade de podermos pôr algum dinheiro à parte e quando nos chegava o momento nós sentimos o chamado e íamos. Se não fôssemos os dois, um de nós. Até o momento de chegarmos, de virmos para aqui, para onde estarmos, em Trinidade e Tubago, na ilha, numa das ilhas das Caraíbas, logo acima da Venezuela. Aqui nós viemos com o propósito de trabalhar com as pessoas de língua hispana, sobretudo venezuelanos, que aqui há mais de 100 mil venezuelanos que fugiram do seu país devido à situação que lá está. E tínhamos o voo de regresso, compramos o bilhete de vida de volta e estávamos para regressar. O nosso regresso seria em maio. Mas nós vimos o que aconteceu com esta situação da Covid. Ficamos aqui fechados. Nós tentamos ir um pouco antes quando vimos que estava a acontecer. Tentamos ir um pouco antes. Não nos foi possível devido a fundos. Era necessário mudar a data e era necessário pagar. E nós não tínhamos esses fundos. Mas esperamos, confiantes no Senhor, de que haveria um momento em que a situação melhoraria e as portas seriam abertas. Chegou o maio. Isso não aconteceu. Mudámos o bilhete para junho e não aconteceu. Para julho, cancelado. Agosto, cancelado. Setembro, cancelado. Em junho, houve uma oportunidade de um voo de repatriação para a Inglaterra, para o Reino Unido. No dia 3, só que para cada pessoa custava 600 libras, que é um pouco mais de 600 euros. Para cada um nós somos três. O comissário de governo britânico aqui em Trinidade implorou connosco para irmos, mas não conseguimos fazê-lo, não conseguimos ter os fundos. Tentamos fazer um empréstimo com o nosso banco, como eles disseram, para fazer, mas não era possível porque precisávamos estar lá na Inglaterra para eles mandarem os documentos e assinarmos e devolver os documentos. Então não foi possível. O segundo voo que eles fizeram, que eles tiveram repatriação, do dia seguinte, esse voo já custava 1500 libras. Então, esperamos, continuamos a orar e a falar com algumas pessoas, a pedirem oração e chegamos ao ponto de agora o governo o governo atual está cada vez mais firme em dizer e realmente a dizer que eles só abrirão as fronteiras, seja fronteira pelo ar, seja apanhar um avião, porque daqui só se pode sair ou com um avião ou de barco e as fronteiras estão fechadas, simplesmente não abrem para agora, neste momento, para voos comerciais não há solução, porque eles não deixam entrar e não deixam sair. A única solução que eles agora deixam fazer é depois de se pedir, tendo-se pedir uma isenção ao governo, parece que estamos aqui como reféns neste governo totalitário, apesar deles dizerem que é uma república, mas estamos nesta situação, que é necessário as pessoas que estão aqui neste momento confinadas, não somos só nós, mas outros aqui confinados, não poderem sair e a única solução é pedir neste momento a isenção ao governo e tentar alugar um avião, aviões privados. Esses aviões são muito caros. Nós, neste momento, já temos a isenção, mas o avião ainda não e estamos a tentar com outras pessoas a ver se conseguimos arranjar um avião mais barato, porque neste momento pode-se pagar até mil euros, mil libras por pessoa, só de aqui até Barbados, por exemplo, onde daí podemos fazer, então, podemos apanhar o avião de Barbados para para a Inglaterra e de Inglaterra e Portugal. Há voos que já saíram daqui, houve recentemente um voo que saiu daqui, mas repatriação, mas para os Estados Unidos e só para cidadãos ou pessoas com residência nos Estados Unidos a qual nós não temos. Por isso aqui ainda estamos aqui. E devido ao governo dizer que só se pode sair daqui, só abrirão, quero dizer, só abrirão as fronteiras quando não houver a Covid em lado nenhum, quando o mundo estiver livre da Covid ou então quando houver a vacina. E nós somos contra essa vacina e não queremos ficar aqui. Nem é o melhor lugar para nós ficarmos até esse momento acontecer. Por isso tivemos de tomar esta decisão. Não foi fácil para nenhum de nós, como vos disse no começo, nós temos feito sempre trabalho sem pedir ajuda a ninguém. Agradecemos a muitas pessoas que nos têm ajudado, pessoas que nos dão, que têm dado oferta e nos têm ajudado neste tempo extra que temos estado aqui e quero de imenso coração humildemente agradecer a cada uma dessas pessoas e também agradecer a cada uma daquelas pessoas que, desde que viram o nosso pelo, nos têm ajudado. Eu sei que é um momento difícil para todos e por isso se torna muito mais difícil, se tornou mais difícil para nós tomar esta decisão. Mas umas palavras que me vieram à mente, palavras não desta maneira, mas de Salomão, há um tempo para tudo e creio que há um tempo para dar, como nós muitas vezes também fizemos e há um tempo para receber e neste momento estamos a viver nesse tempo, como vos disse, é muito difícil, mas agradeço, agradeço todo o coração, agradecemos nós os três de todo o coração pela vossa ajuda e sobretudo pelas vossas orações. Eu sei que há muitos que não vão poder ajudar financeiramente, mas eu peço que, por favor, continuem a orar por nós. De uma maneira ou de outra, Deus vai abrir as portas e Ele nos conforta com a Sua Palavra. Por isso, não parem, nós continuamos a orar por cada um de nós e peço que, por favor, continuem a orar. Por isso, meus irmãos, eu só gostaria, só quis fazer, quisemos fazer este pequeno vídeo só para explicar melhor a situação, que não há, às vezes as pessoas perguntam, não há maneira de sair daí de barco, não há maneiras, como disse, as fronteiras estão fechadas, só alugando algum avião. pode ser que consigamos e estamos a fazer com outros, a tentar arranjar com outras pessoas que estão na mesma situação, podemos sair daqui de uma maneira mais, mais barata para todos. Por isso, todo o coração, irmãos, continuem a orar. Nós estamos a orar por cada um de vós também. Eu sei que, uma vez mais, reconheço que a situação não é fácil para ninguém, mas como no princípio vos li, é isso que nos tem dado forças, que Deus sabe, conhece as nossas necessidades e também quero agradecer a todas aquelas pessoas que nos têm encorajado nestes momentos difíceis e é verdade, Deus terá um, tem um propósito, nós continuamos a fazer o trabalho, será necessário mais tempo? Não sei, só Deus é que sabe. Por isso, obrigada a cada um de vós. Gostaria de esclarecer só uma coisa convosco antes de terminar, é que se as fronteiras aqui abrissem hoje ou amanhã para voos comerciais, novamente, abrisse normal, dentro do possível, no meio desta pandemia, nós não precisaríamos desta ajuda. Porque nós temos os bilhetes de ida e volta, e por isso poderíamos regressar, mas não abriram, não estão abertas e o governo não quer abrir. E daí a necessidade de fazer este apelo para voltarmos para a nossa casa. Nós sabemos que, eu ia dizer o lar, nós sabemos que o nosso lar não é aqui, temos a nossa canaço celestial, mas o nosso lugar, a nossa residência não é aqui. E gostaríamos, então, de voltar e continuar a fazer o trabalho também ali onde residimos, em Portugal. Muito obrigada, meus amigos. Que Deus vos adeus. isso.